Por ele é de Duíno da melhor música hoje tocada nas FM de São Paulo. Tudo bem, antes de começar o jogo, né? Tem que fazer um inquérito aqui. É, aquela tua não. Aquela não. Soca, o que que tu vai ganhar aqui hoje? Dar empate da Palmeiras a São Paulo, o que? Não, eu vim aqui pra ser um jornalista profissional e imparcial. Por isso, acho que vai ganhar o Palmeiras, se Deus quiser. Ronco, quem ganha? São Paulo. Mário Sérgio. Não, Mário, é o nosso comentário, não pode dar palpite. É, é um jogo difícil. Decisão, eu joguei futebol e sei que não só o futebol. Não basta só ter competência técnica. Basta, acima de tudo, que você tenha espírito de luta, acredite no seu time e que tenha humildade pra reconhecer o poderio do adversário. E atenção, Brasil. Ouvintes da Band FM sintonizando o 96,1. Rádio no seu rádio. Vai começar um grande espetáculo no estado do Morumi. Autoriza Godói. Bola rolando do Morumi. Começa a decisão. Decisão é na Band. Para todo o Brasil, a emoção de São Paulo e de Palmeiras. Primeira tentativa tripulora. Miller descendo pelo setor esquerdo. A vitragem para e marca a falta sobre Carlinhos. Infração para o Divino Palmeiras. Valter na sua linha média. Bola solta para o Divino Palmeiras. O Divino dominando. Pelo campo de retaguarda, rolou. Macio na zaga. Volta para Edinho. Palmeiras troca, passe na sua linha intermédia. Bola dominada. Edinho servindo pelo setor esquerdo. Palmeiras vem descendo. Edinho vai tentar aprofundar para o câmbio de ataque. Gila contra a marcação do Raí e volta. Atrae a marcação do São Paulino. Volta recuando para Edinho. Edinho domina pelo campo intermediário. Vai gastar partir para o ataque. Acabou recuando. Retrocedendo para Torino. Torino dominando. Tem Daniel pedindo. São Paulo marca por estando no meio campo. Bola recuando. Palmeiras troca, passe. Vai na cautela no bonecinho de jogo do Murumi. É decisão e decisão. É na Band. Edinho recebendo. Dentro abertura da esquerda. Brasinha aprofundou mal. Bola pela linha de lado. É manual para o São Paulo. Bater pelo campo intermediário. Vai tomar distância. Vitor para fazer a cobrança. Bande FM. A rádio no seu rádio. 96,1. Nenhuma de decisão. Bola para Ronaldo. Ronaldo trabalhando. Na linha média. O time do São Paulo vem levando. Passa a perna. Sobra a bola. Chama contra si. Vai ir. Não vai. O ataque do Palmeiras. Fica só olhando. Observando. São Paulo troca passes. Volta para Vitor. Vitor dominando. Recebendo. A direita. A direita fugindo. Vai levar para o cabo de ataque. A profundura na ponta direita. Troca passe. O tricolor. Tentor é barca fundo. Chama. É falta. Falta para o São Paulo. Bater na direita. Ronco. E o Dino entrou com tudo. Já pegou o calcanhar. Falta bem acertada. Tomando posição. Cerezo vem para a batida de volta. Vira o time do São Paulo. No placar de 0 a 0. Morumbi. É decisão do Balmissão 92. Bora tocar para Pindado. Vai projetar o lance. Outra vez agora pelo grande círculo. Vira pelo centro esquerdo. Para secar de Ronaldo. Falando o recuando. Deixou outra vez. Agora servindo na sua linha média. Bora tocar para o ataque do central. Recebendo. Dominando. Lá atrás. Conserta lá atrás. Buscando o jogo. Nasso campo de bebês da Carlinhos. Tentou passar. Força o time do São Paulo. Bora descer. Vai fora. Ronaldo Luiz. Cedendo. Arremesso para o Palmeiras. Bater pelo campo intermediário. É comecinho do jogo no Morumbi. 23 graus de temperatura em São Paulo. Uma tarde linda na capital paulista. São Paulo e Palmeiras estão jogando. Bataram. Batiram. Masinho. Alça. Tentou o cabo de ataque do time do Verdão. Porreio Evair. Bola pela linha lateral. É arremesso. Reclama alguma coisa. O jogador Novo e Verde. Estamos aqui diretamente do estádio. O que é isso? Entrou uma bicha no ar. Que coisa estranha. O que foi isso? Agora assustei. Até parei aqui. Não sei não. Deve ter um corte aqui. Alguma loucura. Eu não entendi nada. Recebendo. Tomando posição. Palmeiras está jogando. Nasso linha médio. A bola solta na esquerda. Tentou outra vez. Agora Cuca. Tentou passar. Pela primeira vez armado. Volta o São Paulo. Insiste na esquerda. Vai embora para o cabo de ataque. Entrou o Mazin. E mata a jogada cometendo falta. Infração na esquerda. Agora para o Tibirio São Paulo. Batera. Cerezo chegando. Ao nível da linha médio. O Tibirio Palmeiras. Goanaldo Luiz. Vesta pelo setor esquerdo. Torninho. Cerezo vai botar na verbura. Com veneno. Levantou. Procurou. Miller tentou. Bateu o primeiro adversário. Chama contra cima. Arcação de Torninho. Tentou o centro. Executou. Bala perigosa. No alto. César para fazer defesa. Dominando. Tem bem na meta. O Verdão para fazer defesa. No futebol. Para que esquentar? Concinar. Dá para conversar. Concinar. Dá para conversar. Comecinho de jogo. Três do primeiro tempo. Bande FM. A decisão. No campeonato paulista de 92. Troca passos. O Verdão. A sua linha intermediária. Bola solta. Na esquerda. Recebendo. Adinho Baiano. Trava. Vem o lance. Chama a marcação. De Raim Padre. Para a esquerda. Alça forte. Agora para o campeonato. Chegou a atrasar. No ataque do Verdão. Primeiro da cobertura. Dominando o Vitor. Vitor atraindo. Marcação. Diversário quietinho. Bateu na bola. Tocou no palmeirense. E saiu. É arremesso para o São Paulo. Baterra. A GM recomenda. Criança somente no banco traseiro. É mais seguro. General Otros do Brasil. Tecnologia a serviço do homem. Está jogando o Zete. Na sua linha média. Entregando para o Ronaldo. Ronaldo dovidando pelo campo. Intermanteiro. Soltando para a palinha. Palinha travando. A jogada por dentro. Projeto lance. Pelo time do São Paulo. Chama contra si. Marcação de Cuca. Vai tentar bater o fio. O jogo na direita. Agora soltando para Vitor. Não recebe o lateral. Parte o São Paulo para o ataque. 0 a 0. São Paulo e Palmeiras. Vitor vem trabalhando pela faixa central. E volta recuando. Dá para Ronaldo na zaga. Preparando o lance. Vem levando. Fechando pelo setor esquerdo. Ronaldo Luiz pede. Contra a marcação de Evair. Tentou aprofundou para o campo de ataque. Entrou. Toninho mata o lance. Vira a defesa do Verdão. Põe na pressa. O São Paulo recupera. Desce agora para o intermante de Cerezo. Cerezo na esquerda. Tentou Miller. Desce armado. Voltou o rebote. O Palmeiras insiste. Ganha Daniel. Dá para Evair. Evair por dentro. Agora tentou com o Carminho. Sentou certo. Jogando o Ronaldo. Valdão. Travou o lance. Ganhou na boa. Saiu jogando pelo tricolor. Saiu na falta. Abre na esquerda para o Ronaldo. Desce no São Paulo. Vem Cerezo por dentro. Tentou aprofundou para o campo de ataque. Raiz chegou atrasado. Fui bem. Medinho do Mirando. Não é da parte do Verdão. Limpa bem o lance. Linda passagem. E mora a massinha do Mirando. Recebendo pelo campo intermante de partindo. Zero a zero. Começam as emoções do Burumi na grande decisão. Recolhe Medinho partindo. Vai tentar bater o adversário. Uma pinta. Outra pinta. Passou o Ronaldo. Tudo foi para fora. E ele insistiu. Ele mostrou a habilidade e partiu com tudo. Com personalidade para cima da defesa no São Paulo. Pedro. Eu vou te falar uma coisa. Se o Ronaldo for me enfrentar, eu entrego até a carteira. Porque ele é muito forte. Lateral batido. Bora na área. Ronaldo não tira. Passando a primeira defesa no São Paulo. Rebocada na batida. Volta para a dinheirinha. Tinha o trava. Jogar pelo círculo central. Tentou abertura. Descendo a esquerda. Agora chamando o Dida. Recebeu lateral. Partiu. Tentou evair por dentro. Entrou a Dilson. Matou o lance. Voltou. O Dida insistiu. Levantou o marco. Falta o árbitro. É falta para o Palmeiras bater. Olha o Verdão chegando. Se aproximando da linha. Medeção Paulina. Cresce o Palmeiras. E parece um pouco assustada a defesa no São Paulo. Pedro Luiz. Olha. E está assustada mesmo. E a Dilson colocou a mão na bola. Está falando que não foi proposital. Mas ele meteu a mão na bola. E recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo. É falta perigosa para o Palmeiras bater, né? Olha, na próxima vez, Pedro Luiz, estamos pedindo a você que não cometa erro de português, tá? Embração para o Palmeiras bater no Evair perto da bola. Esperança ligou no ar. Esperança ligou para a grande torcida da Albiverde. Evair perto da bola. Olha o Palmeiras chegando. Bola posicionada. Ao nível da linha média, no tricolor, na direita, no ataque, na esquerda, no Verdão. Vai tomar posiçãozinho. Ele sabe baterzinho perto da bola. O que tudo indica é ele. Bola parada com o Palmeiras. É com o Zinho. Atenção, Brasilzinho, para bater de volta. Palmeiras chegando. Bola cruzada na grandeira. Com perigo, subiu. Ronaldo testa, afastando. É córner para o Verdão bater. Ronaldo não quis brincadeira de cabeça. Põe para fora. Escandeio para o Palmeiras bater. Pedro Luiz Longo. Na escola que eu me formei, o Joca foi expulso. E o Zinho vai bater o córner pela ponta direita com a perna canhota. Tomando posiçãozinho para bater do escandeio. O córner para o Palmeiras bater na ponta direita. Pensa todo o Verdão na grandeira São Paulina. Vem para bater o meu córner. Atenção, vai bater na fervura. Com perigo, bateu para a perigosa. Subiu o Miller para testar pela defesa tricolor. Rebatado na batida. Desce, masinho conserta pelo Verdão. Abre para o Zinho. O Zinho dominando. O Rápido agora para o Vasinho. Sentou o centro. Levantou. Bateu a Nilson na bola. Põe para escandeio. Escandeio para o Palmeiras. Pega fogo o Verdão do Morumbi. Pega fogo o Verdão do Morumbi. Irresistível. Está partindo para cima. Está partindo para cima no defesa. Bateu o escandeio para a perigosa. Subiu lá para tirar. Vitora passou. Insistiu. Se dá o show. Ronaldo tira pela defesa do São Paulo. Volta. Daniel levantou. Subiu. Mata o jogador. Outra vez pintado. Solta a mão na sua linha média. Balinha se complica. Volta para Vitor. Dá puxada. Tentou o chapéu. Bateu na bola. Saiu. Mário Sérgio. Eu estou realmente sentindo o Palmeiras irresistível no comecinho, Mário. Palmeiras está gostando do jogo em função do Edinho, que deu uma prova de personalidade ao tentar uma jogada individual. Foi bem sucedido. E no clássico é importante quando o jogador de defesa toma a iniciativa. Mostra que quer ganhar o jogo e está jogando melhor. Cerveza Andártica. Simplesmente é melhor. Bande FM. A rádio no seu rádio vivendo toda a emoção dessa decisão do Campeonato Paulista de 92. Joga, tem mais estatística aí. Palmeiras e São Paulo estão em campo, Joga. Olha, já já vou trazer para você só o seguinte. O Palmeiras não é campeão há 192 meses. 5.840 dias. 140.160 horas, é de Luiz? O que é risada aí, Pedro? Não faça isso. Não fui eu. Não faça profissional, Pedro. Mas isso vai acabar hoje, se Deus quiser, Dijon. Bola dominada pela deleita. Cerezo vem descendo. Abre rápido agora para a Rai. Abre fogo, Tricolor. Raido mirando, recuando, retrocedendo. Agora entregando no círculo central para pintado. Descendo na esquerda, agora chamando a marcação. Ronaldo vai embora para o Cabre Ataque. O São Paulo abre fogo. O massinho vem. Estufa o peito, recolhe no alto, põe no chão. Abre fogo agora o Verdão no contra-cop. E vai ir descendo. Vai fugindo, vai levando para o Cabre Ataque. Cruza a linha da marcatória. Ainda vai ir. Tentou passar. Ronaldo vai na marcação. Insiste, vai ir. Ronaldo, busca na raça. São Paulini, toma. Toca na linha média. O São Paulo recupera a busca. Agora tentou partir para o ataque. Os Palmeiras, enquanto a linha orçenta. Ronaldo tira pela defesa, Tricolour. Bola dominada pelo campo intermediário. Ficando para a palinha. Palinha recebendo. Gira contra a marcação. Por meio, toca curto pelo campo intermediário. Dá para pintado. Gira bem agora pelo campo de defesa. Volta no ponto de partida. Desce o Tricolour. Bola toca na beira-direita. Agora para Cafu. Prendeu Cafu na ponta. Agora para Vitor. Recolheu o lateral. Cruza a linha da marcatória. Pateu no calcanhar dele. Voltou. Que foi empurrado. Arbitrase marcou. E amarelo. Amarelo para o jogador do Verdão. Não gostou não, louco. Olha, foi o amarelo. Só que está muito longe. Não tenho a menor ideia para quem foi esse cartão. Fala você, tá? Por favor, escala outro repórter no outro jogo. Saiu um gol. Não vê quem fez? Eu vou te contar. Bota a batida. Nesse o São Paulo. Bola para Cerezo. Recolheu na linha média. O Verdão deixou na esquerda. Bola acabadinha. Tricolour. Ronaldo Luiz desceu. Preparou o centro. Cruzou para o perigo. Subiu Edinho. Sexta. Faça pelo dever. O Verdão volta na sua linha média. Recolhe lá atrás Carlinhos e parte da contra-ofensiva. E dá-lhe, dá-lhe. Contra-ataque. Tentou passar no chão. Matou a jogada com falta pintado. Em fração para o Palmeiras bater. No futebol, para que esquentar? Com sinar dá para conversar. E atenção, Brasil. A banda marca. Você confere o tempo. Polizão Bonomorumbi. 9h44. Etapa inicial do jogo. Na decisão do Campeonato Paulista de 1992. Placar na Bandi. Por um dia a rádio do seu rádio marca. São Paulo, zero. Palmeiras também, zero. A rádio do seu rádio. Bola dominada na esquerda. Edinho descendo. Fuzindo para o Campeonato. Cruzando a linha na marcadora. Solta mal. Corrige Vitor. Bate o pé na bola. Volta a dita. Não me alcança. A bola fica dominada com o Daniel. Daniel voltando na linha média. O Palmeiras trocando passes com o Torinho descendo. Agora deu uma acalmada no jogo, né, Mário? Aquele ritmo inicial que o Palmeiras estava pretendendo manter. Mas parece que o São Paulo está tentando mudar um pouquinho. Olha o Palmeiras tentou Evair. Primeiro a Dilson. Rasca da linha média. Tricolubi está jogando. Está em bola dominada pelo Campeonato. Intermanera passou por Evair e desceu na esquerda. Mário Sérgio falando. O Palmeiras tem que alternar mesmo. Não pode seguir no ritmo alucinante que estava empregando no início da partida. Alternando, ele pode inclusive encontrar os espaços desejados, principalmente pelo Cuca. O Cuca tem que ficar mais perto do Evair. Aí está o caminho interessante para o Palmeiras. Recebendo o São Paulo. Partindo, dominando pela direita. Bola arrecoada. Ficando pela direita agora com o Capu. Capu futindo para o Campeonato. Cruz a linha na marcadora. Descendo na ponta. Servindo rápido. Agora para Vitor. Vitor dominando. São Paulo ataca. Aperta o jogo. Agora pela direita. Bola arrecoada para Cerezo. Cerezo por dentro. Bola chegar de pintado. Raíssides marca a bolinha. Vem por dentro. Miller pede pela linha. Ronaldo pode ser lançado. Lançamento para Ronaldo Luiz. Correu. Evitou a saída pela linha. Ela terá uma pinta no chão. Entrada dura. Golor vem. Bola para pintado. Recebeu. Dominou. Vai bater. Tentou centro. Cruzou. Bala perigosa. Atirou. Toninha passou. Atenção. Voltou. Rebota. Enxerga. Capu. Gol. Golor. Capu. Literalmente explodindo. O Nourubi de felicidade. Torcida Tricolor extravazando a sua alegria. O levantamento na esquerda de Ronaldo Luiz. O joguinho zagueiro centrava. Bastou no rebote. Capu. 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 O Nourubi espetáculo da Torcida Tricolor. Capu. Plenamente craque. Plenamente ídolo. Intensamente. Capu no Nourubi. Capu. Para o Delírio Tricolor. É Delírio no Nourubi. Delírio no Nourubi. Expressão máxima de alegria da Torcida São Paulina. Explode a Torcida Tricolor primeiro. Doze etapas. A inicial de jogo. Capu. Capu. Capu no Nourubi. Na decisão. O São Paulo sai na frente. Capu. Um para o São Paulo. Zero para o Palmeiras. Manco. Olha. O Toninho até que subiu bem. Mas o impulso foi muito pequenininho. A bola praticamente não saiu da área. E o Capu bateu de peito de pé. O goleiro palmeirense de César. Só pulou. Saiu na foto. E a bola saiu. Pro lado de dentro. Jaca. Eu tô sentindo que o nosso repórter está torcendo pra alguém. Contra os dois times. É só isso que ele tá torcendo. Bom, eu tô anotando aqui 140 mil. 160 horas do Palmeiras sem ser campeão. Estou acrescentando mais alguns minutos aqui. Calma. Tem muito jogo. Mário Sérgio. Um adelo pro São Paulo. E agora fica, Mário. Eu merecia tomar esse gol. O Palmeiras estava muito bem na partida. Agora uma falha na segunda bola. O rebote. Você não pode deixar os jogadores do São Paulo livres como ficaram nessa jogada. O Cariz, principalmente, que tinha invertido de posição, tá? De posição invertida do Zinho. Não marcou o Cafu. Essa era a incumbência do Cariz naquele momento. Então o São Paulo consegue seu gol. E agora tem a sua mercê aquilo que ele gosta demais, que é o contra-ataque. E o São Paulo abre fogo. Outra infrasse a torcida tricolor. Bater. Aí! O desce de ouro do Morumbi. Não para um segundo. A torcida tricolor. Aí para a partida de falta. Deixou para o Ronaldo Luiz. Correio de pé esquerdo. Alçou para a perigosa. Não foi para o gol. Subiu o Tinho da Passão. Voltou na ponta. A venência para a Capu. Preparou. Cruzou. Bateu na saca. Vai pela Liga de Fundo. Escanteio. São Paulo abasalador do Morumbi. Está arrebentando o tricolor agora. Conco. Parece que os jogadores do Palmeiras começaram a tremer. O São Paulo está apertando e tem escanteio pela direita. Para de torcer. Escanteio para o céu. Para bater na ponta. Deveito agora para o tricolor. Volta a torta. O time do Palmeiras. Escanteio. Bate no Ronaldo. Levantou. O César soltou mal na segunda bola. Voltou o Vitorin. Chão. Pelo gol para fora. Mário chamou a atenção de um detalhe. Falha da segunda bola. O César está soltando tudo, Mário. Quer dizer, não está bem o goleiro do Palmeiras. Essa é a grande realidade. E outro detalhe, é. O meio campo do Palmeiras tem quatro, às vezes cinco jogadores e não conseguem pegar a segunda bola. O rebote é a incumbência do meio campo. Bola a recorde para o Torino. O Torino dominando na linha média do Verdão. O Torino dominando na linha média do Verdão. Servindo para o Edinho. Edinho dominando pelo campo intermediário. Agora é o momento do Palmeiras mostrar que tem equilíbrio, que tem tranquilidade. Tem que falar mais alto. Agora a experiência desse time do Alviverde. Bola dominada com o Zinho. Zinho recolhendo, retraindo. Buscando agora pelo campo intermediário. O Torino soltando para o Torino. O Torino recebendo. Vai para ele, pede dentro. Alça a bola para o campo. Ataque completamente impedido. Evair no comando do ataque tricolor. E a torcida do São Paulo não para embaixo, Pedro. Não para mesmo. A torcida do São Paulo, que divide com a do Palmeiras todas as dependências do Cícero Pompeu de Toledo, já está gritando. É campeão. Só um detalhe, Ander. Não estou torcendo para ninguém. Eu quero que os dois se dâguem. Foi uma grande jogada, não foi? Com Sinarda para conversar. O São Paulo desce, descia para a linha verde. A posse de bola recupera na linha média do Verdão. Desce agora para o intermander de Cuca. Cuca servindo na esquerda. Troca passes pelo campo. Intermander no Brazinhozinho. Voltando na esquerda. Agora subindo para o campo de ataque. Agora para o intermander de Diva. Cruza a linha da marcadora. Mata o lance. Pintada pela defesa tricolor. Tirou. Voltou. Reboteada na batera. Desce outra vez. Ficando na esquerda. Brazinho recona para Edinho. Edinho traça o lance pelo tribunal. O Verdão. Brazinho erra. Isso realmente está mostrando, está se caracterizando um pouco de nervosismo, né Mário? Tem que manter a tranquilidade. Tem que manter o equilíbrio e o Palmeiras. Vai ser difícil, Mário. O detalhe importante é que o Palmeiras insiste na armação de suas jogadas pelo lado esquerdo. Lá tem o Vitor, um super atleta. Bem acessorado pelo Cafu, que é outro excepcional atleta. Então, fisicamente, esse lado aí, praticamente não existe meio do Palmeiras conseguir qualquer coisa. Então, a tentativa é pelo lado oposto. Aqui é o lado ideal do Palmeiras conseguir a armação de suas jogadas. Nosso Mário Sérgio. Esse conhece, esse já teve lá dentro. Mário Sérgio, nosso Kid. Pode chamar de que de gatilho? Pode, pode. Gosta, gosta. Então, tudo bem. Bola para Miller. Recebendo, dominando pelo centro esquerdo. Cruz, a linha da marcadora fugindo. Mato lança outra vez. Domina Daniel pela defesa do Verdão. E dá-lhe contra a gol que alça. Vem, chega e toca na bola. Ronaldo pela linha lateral. É de Rene que ela gosta. Tricolor. Torcinho do São Paulo está vibrando no Morumbi. Um para o São Paulo. Colasso de Cafu. Batendo na segunda bola. Depois da defensiva do Verdão tirar com o Toninho. Um a zero para o São Paulo. É decisão e decisão. É na bande, 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 bande. Do seu rádio. Aqui é bem. Desce Bahir. Cruzando a linha da marcadora. Fugindo. Entra Cerezo. Recupera na boa. Na pressa. Abrindo para Cafu. Recolheu na sua linha média. Trava o lance. Pate. Amarcaçando por dentro. O que é Sampaio? Descendo. Fugindo para o cabra. Ataque. Entregando para a palinha. Tento por dentro. Para Raí. No chão. Raí. Mazinho foi para o lance. O rebote de Doninho. Doninho bate para o ataque. Para o fundo. Para o Ivaí. Entrou primeiro. Era Gilson. Roubando na linha média. No tricolor. Idale contra a golpe. Para a palinha. Palinha recuando. Na meia direita para o Tudinho. O Cerezo na ponta. Agora para chegar de Vitor. Recebendo o lateral. Partido para o cabra. Ataque. Gira. Faz a volta. Atrava. Arcaçando por mim. E volta. Recoando. Soltando para Cerezo. Cerezo para Pintado. Pintado de primeira. Descora jogada para a palinha. Torcida gritou. Léo. São Paulo toca a bola. Torcida gritou. Léo mata o lance. Dovinas. Sampaio pela defensiva do Verdão. Leva o cartão do Verde. Abrindo para Carlinhos. Carlinhos na direita para Mazinho. Mazinho cruza. Ligando a marcadora. Vai embora para o câmbio de ataque. O Palmeiras parte para o ofensiva. 1 a 0 para o São Paulo. O Tassilio diz. Hoje a vitória é importante. Carlinhos descendo. Azeitou. Na diagonal. Na ponta para Mazinho. Correu Mazinho. Azeitou. Tentou passar. Perde o ângulo. Não pode bater. Girou de pé esquerdo. Cruzou para o perigosa. Subiu. Ronaldo protestar pela defesa pericolor. Para Raí. No peito. Bata na caixa. No terreno. Tentou partir. Entrou Sampaio. Recuperou. O árbitro não diz que ouve absolutamente nada. Agora fica dominada. Palinha roubando pela defesa do São Paulo. Abre na ponta direita. É para correr Cafu. Na velocidade. Tida. Vem na bola. Quando ele percebeu que o Cafu iria dominar. Botou para fora pela linha lateral. Está com medo. A defesa lá atrás. João Go. Está com medo mesmo. Mas ao invés de Kid Gatilho. Segundo Eli Coimbra. Pode chamar de o homem da pistola de ouro. Bola pela direita. Manual para o Palmeiras bater. Estou sentindo um tono de malícia nessa transmissão. É. Pedro Luiz Conco de repórter. Só podemos esperar sacanagem. Mas tudo bem. Vamos em frente. Você vai escalar para o dia 20 depois dessa? Eu acho que ele está fora da rádio depois dessa televisão. Mário Sérgio é o homem com o peito mais peludo deste país. Mas você está reparando nisso, Pedro? O Eli que me contou. A Zé me recomenda a criança somente no banco traseiro. É mais seguro. General Motors do Brasil. Tecnologia a serviço do homem. Bola presa na linha médio do Verdão. Traça a jogada pelo setor esquerdo. Bola para Edinho. Edinho recebendo pelo campo de defesa. Recoando para Toninho. Toninho dominando pelo campo de intermédio. Batendo para o cabo de ataque. Levanta a bola para o cabo de ataque. Vai ir. Chegou. Ronaldo tiro pela defesa tricolor. Valdo arrebate na esquerda. Agora correuzinho. Senhor dominando pelo time do Verdão. Fugindo para o cabo de ataque. Cruzando a liga na marcadora. Trava bem a jogada. É habilidoso. No toquinho curto ele vai levando. Projetou o lance. Tentou passar. Bola para fora. Desce a bater a defesa tricolor. O Márcio marcou falta. É má falta para o Verdão bater. Bota a cara para o Daniel. Recebeu. Engatilhou. Não pode bater. Perdeu o ângulo. Soltou para Carlinhos. Ajeitou. Vai levantar o tiro. Penetrou. Bateu o primeiro. Bateu o segundo. Se jogou. Não ouvi nada. O Márcio foi lá. Marcou falta. E que ele marcou. Marcou a falta. Nada, 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 nada. Ele ia perder a bola. Chegou dividindo. Perdeu o fôlego. Perdeu o pique. Se jogou dentro da área. E o juiz, arregado, marcou falta fora da área. Se ele tivesse que marcar alguma coisa, como ele deu vantagem, teria que ser pênalti. Não houve nem dentro e nem fora da área. Corintiano de repórter não dá, é. Foi falta fora da área e o juiz deu vantagem, pô. Aí ele estava lá dentro da área. Se desequilibrou, o juiz voltou a jogar da trás. Desculpa. Depois que dá vantagem, tem que seguir o lance. Não podia voltar atrás. Desculpa. Para o Palmeiras, pode voltar qualquer coisa. Chega, chega, chega. Sem discussão. Falta para o Palmeiras bater. Olha o Verdão. Vai tentando um gol de empate. 1 a 0 para o São Paulo. Corica Puzinho tomando posição. É de rede que ela gosta. É de rede que ela gosta. Toma posição. Verdãozinho preparado. Zete preocupado. Zinho preparado. Zete preocupado. Mas Zinho perto da bola. O Palmeiras querendo um gol de empate. Zinho para bater a falta. Esperança ligou para o torcido do Verdão. 20. Estapa inicial de jogo. 1 a 0 São Paulo. Atenção. Autorizado. Passou o Carlinhos. Correu. Zinho bateu. Zete. É dele. No meio do gol, Pedro. Encoxou a bola. Pegou com tremenda tranquilidade. Antártica. Simplesmente a melhor do Brasil. Bora tocar para o ataque. Tricolor. Raim de cabeça. O show na linha médio. Verdão. Mas Zinho chega matando. Jogada e recuando. Na meta para César fazer a defesa. E Mário Sérgio comenta. A opinião precisa. Nosso querido Gatilha analisando aqui. 1 a 0 São Paulo. Fim de um primeiro tempo. Cafu marcou Mário. A armação pelo lado direito é o forte do Palmeiras. O Palmeiras tem que fugir daquele outro lado. Por quê? Quando ele tenta as jogadas pelo lado direito da defesa do São Paulo. Essa bola é tomada com rapidez pelo Vitor e pelo Cafu. E eles jogam velocidade em cima da defesa do Palmeiras. E a defesa do Palmeiras nós sabemos. Principalmente em cima do Toninho. O próprio Dida. Excetuando-se o Edinho. São jogadores lentos. E que não suportam velocidade. Crescendo o time do Verdão. Bola para o Evair. Tentou passar. Entrou o Tereza. Falta. Falta sobre o Evair. Outra falta frontal para o Palmeiras. O Verde vai chegando outra vez. Falta perigosa. Pedro Luiz Longo. Agora sim. Agora o Evair dominou de costas para o gol. Veio o zagueiro de São Paulo. Empiou a mão no costado. Empurrou. Falta bem acinalada. Pornográfica a falta, inclusive, que chegou por trás. Passando a mão no Evair. Estou anotando aqui na estatística. Mas foi nas costas. Onde ele passou a mão, Pedro? Nas costas. Nas costas. Evair para batir de volta. Olha o Palmeiras chegando. Bora, posicionado ali. É frontal. Zinho perto também. Evair fica pela esquerda. Zinho vem aqui pela direita. Falta frontal. Zete preocupado. Olha a chance do gol de empate. Bola recorda. Carlinhos para o Evair. Soltou. Sobrou para o Daniel da grandeira. Vai marcar. Bateu. Gol! Do pau de empate. Daniel, 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 Daniel. Empata o jogo. É a vez da torcida ao viver de extravasar toda a sua emoção. Colorir o Morumbi de verde e branco. Daniel, Daniel, empata o jogo no Morumbi. Evair bate a falta. A bola sobra para Daniel na área. Ele vai com série pelo Timiro. Perdão, empata a partir do Timiro Palmeiras. Daniel, tiro rasante. Canto direito, passe no goleiro sete sem defesa. Bate pulou inutilmente. Empatado o jogo no Morumbi. Um choque. Reino, sabor de decisão. Espetáculo bonito. Daniel, a marca de 23 minutos. Etapa inicial de jogo. Um para o Palmeiras. Um para o seu palmeiro. É de rede que ela gosta. É de rede que ela gosta. Tem rede balançando no Morumbi. Expressão máxima da megrinha da torcida do Palmeiras. Daniel, empata o jogo. Um para o São Paulo. Um para o Palmeiras. Pedro Luiz Longo. Olha, o Evair bateu fraco. A bola passou no meio da barreira. E até os jogadores da barreira, de mirarem, principalmente o Adilson e o Ronaldo, que tem o traseiro avantajado. A bola sobrou para o Daniel, que colocou sem chances para o Zete. Um a um. Pega fogo, Zogo. É um jogaço e vem muita emoção por aí ainda. Palmeiras 1, São Paulo 1. Abre fogo o Verdão. E vai ir dominando, voltando na esquerda. Agora a carga deludida. Tira a partida para o Cabra Ataque. Descendo da canhão. A bola acabou saindo da arbitragem. Determinando o posse. E bola para o Tricolor. Agora eu quero ver, Mário. Um a um. São Paulo e Palmeiras. Isso aí vai motivar o Verdão, Mário. Agora o resultado é justo. Porque o Palmeiras vinha bem na partida. Tomou um gol injustamente. Uma falha no rebote. Começa a jogar pelo lado que deve jogar. Que é o lado direito do seu ataque. Eu não falo muito do São Paulo. Porque o São Paulo fica perto da perfeição. A gente não encontra um defeito no São Paulo. Agora foi um lance casual. E que propiciou ao Daniel a finalização. Mas não houve nenhuma falha de marcação. Nem de cobertura por parte dos jogadores. Nem da defesa. E nem do meio campo do São Paulo. 25 minutos. Mário Zerda analisando no microfone da Band FM. A rádio do seu rádio. É decisão. E decisão é na Band. Um para o Palmeiras. Um para o São Paulo. Capu para o Tricolor. Também é um prozeiro do Palmeiras. Recebendo o Carlinhos fugindo. Cruzando a linha na marcadora. Trabalha pela faixa central do canto. Entrou pintado. Vai para a jogada. Volta o rebote na esquerda. Arbitragem parou e marcou. É falta para o Tricolor bater. Nosso patrulheiro joga. Nosso diretor. Como é que você está vendo? Nossa performance está boa. O meu batimento caiu de 169 para 166. Estou um pouco mais calmo. Está um pouquinho mais calmo. Na minha estatística aqui até agora. O Ronaldo passou a mão no traseiro do Evair. Três vezes. Estou anotando aqui direitinho. Isso aí. Essa estatística deve ter sido idealizada pelo Pedro Luiz Ronco no mínimo. É o Instituto Data Ronco que levanta os principais fatos do jogo. Só coisas importantes. Por exemplo. O Tereus Santana está mastigando o quinto palitinho de fósforo nesse momento. Bola para Rair. Recolhe o Nelson Ouro do Burundi. Fuzindo para o Carcazaca. Recoando. Descendo na esquerda. Agora para pintar. Por dentro. Para o Torinho. O Cerezo protegeu. Chama contra a Z. Marcação de tiro. E volta. Recoando. O São Paulo toca a bola. Troca a face. Desce pintado. Na esquerda para o Ronaldo Luiz. Fuzindo para o Cabra Ataque. Travando. Joga de voltando. Ele espera a marcação de Mazinho. Volta para pintado. Recebendo. Agora trabalhando pela faixa central. Centraliza um pouco o jogo. Volta no ponto de partida. Entregando no campo de defesa. Bola solta para a Dilson. A Dilson recebendo pela defesa tricolor. Na meia-direita. Aos 26 minutos. Etapa inicial de jogo. Socaça é decisão. Emoção na Bande. FM para o Brasil. Via satélite. Volta para o tricolor. Bater. Balinha chegando. Tem que pintar ou colocar. O Vitor vem na ponta direita. Vai descolar. Jogar aqui por dentro. Toma na posição pintada. Vai tentar o centro da grandeira. Dove verde. Toma a distância. Levantou. Bola perigosa. Raiz fechou. Mazinho correu. Raiz ficou. A perna não deu. Língua de fundo. É tiro de meta para o Palmeiras. Bateria. Atenção Brasil. A Bande marca. Você confere o tempo. O de jogo no Morumbi. 27. Etapa inicial. 27. Serena Motors do Brasil informando o placar da Bande. A decisão do Paulistão. E decisão é da Bande. Palmeiras 1. Daniel São Paulo. 1 gol de Capu. Bande Sá. A rádio do seu rádio. Via satélite. Bola dominada pela esquerda. O Palmeiras vem com a pela linha lateral. É regresso para o São Paulo. Bateria na direita. Batendo por um intermédio de filtro. Vitor Reguando na sua linha intermédia. Soltando para o zagueiro central. Adilson. Adilson na zaga para Ronaldo. O Naldão volta outra vez. Agora para Adilson. O São Paulo troca passes. Procura quebrar um pouco a cadência do time do Palmeiras agora. Adilson dominando pela direita. Fuzindo para o ofensivo. A 1 a 1 no Morumbi. Decisão do campeonato paulista de 1992. Ronaldo recebendo. No círculo central. Fugindo para o cabra de ataque. Torinho Cerezo. Vem por dentro. Abertura. Ter a linha direita. Correu Miller. Tentou fazer domínio. Vira esquerda. Entrou. Tirou o Mazinho na primeira. Voltou o Sampaio. Com certo. O rebote é o Tricolor. Cerezo de primeira para a palinha. Palinha por dentro. Aceitou. Tentou. Cafu. Tira. Outra vez. É de Guitalhe. Contra a 9 para Evair. É dele a bola. Um drible. Uma finza. Outra finza. Passou por Ronaldo na primeira. Vem levando. Descobriu o caminho. Tentou levar o segundo. Por passo. Ronaldo tomou dele. Botou no chão. Tentou para pintar. O tirando pela defesa Tricolor. Reboteada na esquerda. Nizinho. Outra vez por dentro para Daniel. Ameaçou o passe. Prevair por dentro. Tentou. Não deu. Outra vez. No passe de Kuka. Perdeu a posse de bola. Kuka tentou para Ibaíra. Acabou sendo desarmado. O rebote cai na esquerda. Jogador do São Paulo. A falta é anotada pelo senhor Oscar Godoy. Que aliás vai lá e chama atenção. É ele foi chamar atenção. Vou aproveitar para ouvir o Otacílio Gonçalves aqui no banco. O empate veio. Boa hora né Otacílio. Veio. O jogo é bom. As duas equipes jogam bem. Marcos bem. Eu acho que merecido. Solinho Cerezo. Boa saída na antecipação do Edinho Baiano. Melhor ainda na pinta contra o Palinha. De primeira. Está valendo. Vai embora Evair. Vitor. Vem na cobertura. Volta do Evair em cima do Vitor. Bandeirantes. O canal do esporte. Caminha 51. Uma boa ideia. Chegou São Paulo. Agora que o Edinho Baiano está jogando hein. Bem hein. É porque o Toninho sai lá para lá para o lateral para a cobertura e sobra aqui para marcar o Milha. Pela primeira falha do Toninho agora na marcação do Milha. E apareceu bem o Edinho Baiano. Eu não sei até quando o Palmeiras aguentaria marcar o São Paulo. Ou que tempo o São Paulo precisaria para sair da marcação do Palmeiras. O que não conseguiu. O São Paulo não armou. Uma jogada até agora hein. Caminha Cerezo discuta com o César Sampaio. Melhor para o César Sampaio. Olha o Evair. Grande cinta. Vai bater uma bomba. Zete. Pega bem. Pega bem. Zete. Tata. Você viu porque que o Palmeiras queria tanto recuperar o Evair né Luciano. Ele está em uma fase absolutamente prenderosa. O César Sampaio reclamou ali uma falta no Capitão Raí. Terezo. Que bola bebeu o Palinha. Que corte fez o Toninho. Na marca dos 30 minutos. Quase 31 minutos. Lançamento é bom lá para o Carlinhos. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Eu não quero ser chato não. Mas o Toninho, o beco do Palmeiras. Está andando em cima do fio da navalha. Se ele falhar uma vez, o Miller vai para dentro do gol. Galinho. Boa a tabela. Iguadinho pintou. Passa a bola acima do Evair. Grandes momentos do clássico São Paulo e Palmeiras. No Morumbi, um para o São Paulo, um para o Palmeiras. Vale a pena a gente revendo enquanto a bola está aqui do lado direito. Olha. Ele reclamou um puxão do Adilson. Que absolutamente aconteceu, viu Luciano? Palinha. Álvaro São Paulo na esquina do Miller. Fica pela meia. Ronaldo, Luiz. Cruzamento do Ronaldo, Luiz. Chega o Dida. Miller. Vai embora o Miller. Raí. Raí. Olha o que ele batalha. Palinha. E o Raí vai atrás, querendo penalidade máxima, hein? Vamos ver esse lance aí debaixo. Vamos ver debaixo. Vamos ver, vamos ver. Mas tem a impressão que pegou na bola primeiro, hein? Quanto não vai aparecer aí, Luciano? É, ele deu no jogador e não pegou a bola. Essa câmera mostrou bem. E existem outros ângulos para serem mostrados. Aí ele estava vendo se o Raí ia levar vantagem ou não. Por isso que ele deixou seguir o lance. Acertadamente. Agora aí não. Aí a impressão que fica é que ele tentou pegar a bola, acabou pegando o jogador. Mas também tem um outro detalhe. Essa reclamação infernal que os jogadores do São Paulo fazem em cima do árbitro. e que normalmente em outras partidas não estavam acostumados a fazer é porque o Teleiro jogou o pó de mico em meio mundo reclamando da arbitragem antes do jogo começar, né? Acarela para o jogador Raí. Mas o lance no mínimo foi discutido, hein? Foi, foi. Não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma. Tanto é que a câmera de baixo do trilho dá a impressão que o jogador do Palmeiras pega primeiro na bola. Depois a câmera de cima dá a impressão que não pega na bola. E agora o Toninho e o Cerezo vai tomar cartão ou não vai tomar cartão? E olha, o pintado... Ih, rapaz, virou uma briga ali no meio de campo, Luciano. Pintado e Edinho Baiano. Foram separados. Está com o cartão amarelo na mão esquerda. O ar para o Oscar Roberto de Godói. Caído o Carlinhos. Toninho discute com a Dilson. Toninho e o Cerezo discute com o Mazinho. Olha lá. Toninho dá tapa no peito do Adilson. Os jogadores estão com os nervos à flor da pele. Vamos ver para quem que ele vai dar o cartão amarelo. O cartão amarelo tem que ser para o Toninho e o Cerezo. Sim, mas outros jogadores se envolveram na confusão e acabaram agredindo os jogadores de outro time. Cartão para o Toninho e o Cerezo pela falta. Está claro que o Oscar Roberto de Godói já deu. E não é o Palmeiras que está com os nervos à flor da pele, não. É o São Paulo. É o que é o mais estranho, né, Joaquim? O São Paulo, que reclama demais, chega junto. Quer dizer, o São Paulo está fora das suas características normais. Vida. Zinho. Tomou legalmente o jogador Cafu. Zinho. Sai da marcação do Raiz. Vira a cuca. Mazinho. Perdeu a bola, não podia perder o Mazinho. Agora é obrigado a fazer a falta. Olha lá. Cartão vermelho para o Mazinho. Olha, o Mazinho perdeu a bola numa hora que não podia perder. A gente cantava. Está expulso o Mazinho. Lateral do Palmeiras, Eli. Exatamente isso. Perdeu a bola quando não podia perder. Essa falta está proibida. É recomendado para o árbitro de qualquer jogo internacional, nacional, em qualquer lugar do mundo. Quando entra um carrinho desse por trás, que é criminoso, diga-se de passagem, então o árbitro não tem outra coisa a fazer a não ser tirar o cartão vermelho. Infelizmente, torcedor do Palmeiras, meu querido torcedor do Palmeiras, foi bem expulso o jogador. E vai sair aqui o Mazinho, Luciano. Vai sair o Mazinho, lateral do Palmeiras, mostrando a camisa. Mazinho, por que dá jogar? Por que o carrinho, Mazinho? Não quer falar. Saiu batendo no peito. Não quer falar nada. Mazinho, lateral do Palmeiras expulso. Aí, um jogador de nível internacional, como o Mazinho, prejudica tremendamente o Palmeiras, desmonta agora sim o esquema tático do Palmeiras, que era primoroso para essa partida, que vinha funcionando maravilhosamente bem, perigosamente, mas muito bem, correndo risco, mas muito adiciente, e agora o técnico vai ter que mexer, né? Sem dúvida nenhuma. E não tem nenhum lateral no banco de reservas, hein? Só o Alexandre Rosa, que é zagueiro. 36 minutos, 48 segundos, terço e primeiro tempo, um para o São Paulo, um para o Palmeiras. Rai, Palmeiras com 10 jogadores. Vamos ver o Palmeiras. Zinho. Lateral esquerdo, Dida. César Sampaio. Na quarta zaga da equipe de Parque Antártico, Edinho Baiano. Passou ali pelo jogador Daniel, que ficou o autor do gol do empate. Toninho Seredo. Bela abertura, bela abertura para o Rai. Saiu o cruzamento perigosíssimo, mas mais uma vez o Edinho Baiano, corta de cabeça, bem o Edinho. Beleza, Ronaldo. Vai para o lateral esquerdo, São Paulino. Pintado. César Sampaio, cortou, permanece um Palmeiras, um São Paulo, aqui no Morumbi. Milha. Vai embora, Milha, vai embora, Milha. Com ele o lateral esquerdo, Ronaldo Luiz. Cruzamento do Milha, aberto, toca no gol. Gol! Mas o Cafu tirou a bola praticamente na linha de fundo, no cruzamento aberto, que levou o goleiro. O que nós chamamos do basquetebol, a assistência, a colocação, o esforço do jogador Cafu, permitiram que Raiz fizesse o segundo gol do São Paulo, Eli. A assistência foi notável e o goleiro César, eu acho que não esperava que o Cafu conseguisse alcançar a bola. Na realidade, jogadores do Palmeiras tentaram reclamar que a bola teria saído, mas isso não aconteceu. Foi o esforço máximo do jogador Cafu e que pegou dentro da área, em excelentes condições, o jogador Raiz para meter a bola para dentro. 2x1, gol legítimo do São Paulo. E com um detalhe, a saída do Mazinho fez com que o São Paulo manobrasse à vontade pela esquerda, saiu o cruzamento do jeito que o São Paulo queria. E como tinha um jogador a menos, ninguém estava marcando o Raiz e o São Paulo teve méritos mais que suficientes para fazer o seu segundo gol. Olha de novo lá, ó. O Tacito está demorando para arrumar aquele lado. Vai chegando o São Paulo outra vez, da cara do gol, Cafu para Raiz. Daniel. E a bola desviada pela linha lateral, arremesso que favorece a equipe verde e branca ali para cantar. Está aí o lance de cima. Belíssimo gol do São Paulo, belíssimo gol. Ô Luciano, eu vou ouvir o técnico Otacírio Gonçalves no banco do Palmeiras. Você só vai mexer no segundo tempo, se você mexeu, tá? Eu vou esperar um pouquinho. Não acho que está perigoso ali do lado esquerdo? Não, não podemos abrir agora porque está perdendo o golo com 10 homens. Tem que ficar lá marcando. Cerro da Sampaio. E vai aí. 2 a 1 São Paulo. Cafu. Cafu está jogando muito. Do lado é lá, Palinha. Pegou ali o Edinho Baiano, pegou o Cafu sem bola. Solinho Cerezo penetra pela meia direita. Vai chegar Vitor desse lado. Vai sair cruzamento. 2 a 1 São Paulo. É, foi falta de ataque. Está certo, Juiz. Foi a chamada falta de ataque. Foi isso que aconteceu. Forçou a passagem o jogador Vitor. E Raí, com esse gol, faz o gol de número 13 de sua autoria no Campeonato Paulista. Bandeirantes, o canal do esporte. Pinta Brasil. Todo dia, que alegria, pinte tudo o que pintar com a tinta Souvenir. Vamos para os últimos 5 minutos desse primeiro tempo aqui no Morumbi. 2 a 1 São Paulo. Quer falar alguma coisa, Joran? Palzinho, hein? Leva bem o Evair. Está pela meia esquerda, se o Zinho servir. A Dilso acaba cortando. O Tarsílio tinha que mandar imediatamente o Daniel sair para a marcação da lateral direita, recuar o Cuca, manter o Palmeiras na defensiva para garantir 1 a 1. Ele demorou demais para pensar isso e não fez isso. O São Paulo, um time inteligente e organizado, que aproveitou da desorganização no Palmeiras, meteu 2 a 1. E agora eu tenho a impressão que o Joraninho não canta mais. Torinho. Torinho. Capu tirou. Torinho, Cerezo. Abre lateralmente para Vítor, 2 para o São Paulo, 1 para o Palmeiras. Aí. Palmeiras com 10 jogadores, o São Paulo com 11, foi expulso lateral direito, Mazinho. Luciano, toda vez que o Cerezo bate de pé esquerdo na bola, ele leva a mão à coxa. Exatamente a contusão que quase o tirou dessa partida, hein? Torinho, Cerezo vai se aproximando da grande área. O Cerezo vai se aproximando da primeira área. Cafu. Pintado. Boa abertura, lá vai o Miller. Cafu fechou, Raíz fechou. Edinho Baiano está jogando lateralmente com o Daniel Bandeirantes, o canal do esporte. Linha Santana e Quanto 93, muita tecnologia e estilo para você. 2 para o São Paulo Futebol Clube, 1 para o Palmeiras aqui no Morumbi. Primeira partida válida pela disputa do título, 92. Lá finalmente para o Daniel. César. Toninho. Tentava encostar exatamente no Ronaldo, o zagueiro. Evair vai lutar com o Ronaldo. Protege bem Evair, protege bem Evair, mas já marcava a falta. Já marcava a falta do Ronaldo em cima do Evair. Outra grande chance para o Palmeiras, o Tatá. É grande chance para o Palmeiras, mas eu tive a nítida impressão, tenho certeza, Luciano, de que o Evair estava um passo à frente do Ronaldo, quando a bola partiu do rebote do Edinho Baiano, e aí então estaria impedido. O Ronaldo realmente fez a falta, sim. O Valverde vai cobrar essa falta aí. A barreira do São Paulo cobrindo o preto esquerdo do goleiro Zé. Acho que é o Evair, hein? Evair na bola. Está tentando um toque na barreira o jogador do Palmeiras. Convenhamos, seria muito difícil marcar dali de onde estava, né? Esse campeio do lado direito é do Palmeiras. 2 a 1 nesse finalzinho de primeiro tempo aqui no Manubi. Vamos ver. Tirou. Daniel. Estava esperando ali para não pegar ninguém impedido. Olha a brincadeira que não tem ninguém desse lado aqui. Bandeirante, o canal do esporte. Tome uma atitude que alimenta Beba Danap. No próximo sábado, direto de Tóquio para você, as emoções da decisão do Campeonato Mundial Interclube. São Paulo e Barcelona a partir das 20 horas e 30 minutos. Olha a distância que toma o Carlinhos. Levantou com efeito. Vida. Boa bola. Bateu por cobertura. Tiro de nata para o São Paulo. Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja Antártica. Simplesmente a melhor. Foi um ótimo primeiro tempo. Super disputado. Com gols muito bonitos. E a saída do Marzinho, a expulsão do Marzinho, desmontou completamente o esquema tático do Palmeiras. E tem uma preocupação no segundo tempo. Normalmente, quando o juiz expulsa de uma decisão, um jogador, no caso do Palmeiras, no segundo tempo, ele espera o momento ansiosamente para meter para fora um jogador do outro time, no caso, um jogador do São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eli, Tató. Eu já estou aqui, encostando no Capu, que foi responsável pelo primeiro gol. Tito.